As mudanças climáticas vêm deixando suas marcas, recordes de temperatura, baixa umidade do ar e inúmeros focos de incêndios que agravam ainda mais a questão da saúde. Neste ano, o sol mudou de cor devido a fumaça e a fuligem chegou até Andradas. De acordo com a Defesa Civil, somente pelo órgão foram registrados 70 casos de incêndios no município. A gente teve um período atípico, começou já no final do mês de maio e se estendeu até agora o mês de outubro. E assim, comparado a anos anteriores, foi um ano que a gente teve queimadas recordes para o município. Então, hoje a gente está contando com mais de 70 ocorrências de queimada, isso só contabilizado pela Defesa Civil. Então, essas são as ocorrências que passaram por nós ali na Defesa Civil e que a gente conseguiu mensurar, mas o número é bem maior. E a gente tem um fator em Andradas que é muito grave, que é cultural, que é a limpeza de terrenos com fogo. Às vezes o pessoal, principalmente da zona rural, gosta de queimar o lixo, para não ter que ficar dependendo do caminhão da coleta, ou mesmo fazer uma limpeza de terrenos. E isso são situações perigosíssimas, que podem sair fora de controle muito fácil, ainda mais no período que a gente está vivendo, com muita seca, ventos muito fortes. Segundo o coordenador da Defesa Civil, o registro de queimadas foi tanto na área rural como na área urbana. Tem área urbana, a gente teve bastante ocorrência em área urbana, mas majoritariamente é a área rural. A área de serra, a área de difícil acesso. E, assim, esses meses que compreendem de maio a outubro, foram basicamente voltados a combate de incêndio e apoio ao corpo de bombeiros também nas operações dele de combate. Muito seca, a gente teve um período de chuva que foi até março, se não me engano, mas já com pouco volume de água. E daí pra frente a gente teve chuvas muito escassas, a gente teve algumas agora no começo do mês de outubro. Porém, ainda não é o suficiente pra gente voltar ao quadro normal de segurança nesse quesito de queimada. Nesse período, um grande aliado tem nome, Aceiro. Essa estratégia acaba protegendo as áreas rurais, evitando que o fogo se alastre. Tem medidas que a população pode tomar que ajudam demais tanto o combate do corpo de bombeiros quanto da defesa civil, que é a confecção de aceiros em torno das suas propriedades. A gente sabe que é uma obrigação a mais pro dono da terra, mas é um fator que aumenta a segurança do local. Então, quando a gente pensa em preservar os bens, o imóvel em si como um todo, é um custo que às vezes retorna muito rápido pra pessoa. Principalmente a área rural, que a gente tem os imóveis cercados por mata. Muitas vezes, quando o incêndio sai fora de controle num local desse, é muito difícil. Às vezes é mais fácil você evacuar as pessoas do local e depois deixar o fogo se extinguir pra ver o que pode ser feito depois. Então, a gente sempre orienta o pessoal, quem puder, faça o aceiro. É uma capina de 3 a 5 metros ao redor da sua propriedade. Se não tem fogo, tem água. Outra preocupação da defesa civil está relacionada com o período chuvoso, que pode ser marcado por tempestades. Com isso, alguns cuidados devem ser tomados. A gente vê aí, fora daqui, em outros países, no nosso país mesmo, em São Paulo, o clima não está de brincadeira. As mudanças climáticas estão aí, é real. Então, a gente precisa redobrar a nossa atenção. Esse período de transição é muito perigoso, porque ele é caracterizado por tempestades muito fortes, com vendavais, com raios. Então, toda a atenção que a população puder ter, e levando também a questão dos aceiros para a questão da chuva, a medida de segurança que vocês podem estar tomando na época de chuva é justamente fazer também a manutenção do imóvel. Então, checar se o telhado está ok, se não tem telha solta, se a estrutura está, como eu posso dizer, inteira, se não tem cupim ou outra coisa que possa trazer um risco de colapso para o telhado. Calhas, se as calhas não estão entupidas. Então, tudo isso aumenta a segurança do seu imóvel. São medidas que qualquer pessoa pode tomar na sua casa, no fim de semana. É uma coisa super rápida e te antecipa esses problemas, né?